Música Vocês sabiam que grande parte de autores latino-americanos são completamente ignorados nas bibliografias dos mais diversos cursos na universidade? Pessoas como, por exemplo, Adolfo Gilles, que pensa o México, ou Rodolfo Walsh, da Argentina, estão completamente de fora e são ilustres desconhecidos. E justamente para popularizar esses pensadores é que nós damos início a essa série, Pensadores da Pátria Grande. São mais de 40 pensadores de diversos países da América Latina que serão sistematicamente apresentados pelo IELA no programa Pensadores da Pátria Grande. Acompanhe. Música Música